C&A apresenta os mistérios do Natal. O que será que o Papai Noel faz quando não é Natal? Eu acho que ele gosta de pegar uma onda lá no Havaí. Me disseram que ele fica jogadão lá na rede na Bahia. Quer saber de um mistério ainda maior? Ou como é que a C&A consegue vender estes shorts por R$19,90 cada? Que o Papai Noel gosta de pegar onda no Havaí, você pode até duvidar. Mas nas ofertas de Natal da C&A, é melhor você acreditar ou senão vai acabar. Natal C&A! Todo mundo na moda. Tchau, tchau.